Ouvir na tarde uma peixinha, mexendo a noite uma ilusão, no fim de tudo é seu. Apaixonada por você, tenho tentado não sofrer. Ouvir na tarde uma peixinha, mexendo em novas companhias, chorando por você. Mas você não vem, nem leva por você, toda a santa do café. Nem sei mais de mim, onde for assim, fugindo da batalha. Abandonada por você, apaixonada por você. Ouvir na tarde uma peixinha, esseodio, tem desc 2,inking e Remarquec em novas companhias, chorando por você. Também celebra emissentas temporais,zer tua paixão, ai tes amanheches. Ouvir na tarde uma peixinha, mexendo em novas companhias. Ouvir na tarde uma peixinha, mexendo em novas companhias, chorando por você. Afaixonada por você É o mesmo tempo te levar Mas tem estrelas que eu sonhar E ainda me espero para o dia E ainda me espero para o dia Nem sei mais de mim Onde for assim O Jesus dá para dar-lhe Afaixonada por você 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 É o mesmo tempo te levar É o mesmo tempo te levar E ainda me espero para o dia Abaixonada por você F*** you!